Coisas que me incomodam no Playstation Galera, muita gente sabe que essa geração o Playstation tá vendendo mais do que água no deserto, né galera? Mas vamos lá fazer uma crítica construtiva do que poderia melhorar Vamos lá, Playstation Playstation tem a galera que o Playstation é o número 1, que vende muito e tudo mais, tem um marketing legal Mas a gente vai pensar aqui como um consumidor pra que possa melhorar Eu fiz um vídeo parecido com esse alguns meses atrás, mas eu tô falando aqui o que eu achei nos últimos 6 meses E é uma coisa que vem acontecendo desde o começo da geração, que é a PSN, né? Sempre tem umas manutenções aí meio malucas Principalmente a galera que gosta de jogar à noite, na madruga e fim de semana Às vezes tem umas manutenções aí meio malucas Aí tem a galera que defende, né? Diz, não, não teve não, aqui tá de boa, aqui tá de boa Sempre tem essa confusão, mas enfim A PSN, vocês sabem que ela não é tão instável E pronto, final, acabou, cara A verdade é essa Eu, particularmente, já vi relatos de amigos meus E eu mesmo já aconteceu de querer efetuar uma compra e dar erro Você tem que tentar comprar o mesmo produto duas, três vezes Aí você fica com medo Cara, agora deu certo Será que vai descontar três vezes? Tipo, é meio complicado, velho É meio complicado E, cara, preço de jogos Às vezes, se você for fazer um método comparativo É por isso que eu digo que é bom ter concorrência Às vezes um jogo no Xbox tá mais... Assim, eu vou dizer o que é que eu vejo no dia a dia Às vezes o jogo no Xbox tá um X Às vezes esse jogo no Playstation tá um X, meio Às vezes tá até 40 reais mais caro E acontece muito isso No Xbox, às vezes, é mais caro que no Playstation Mas acontece pouco 90% das vezes, se tiver diferença de preço É muito, cara É muito pro lado do Playstation Um pouco mais caro, cara Isso daí é um pouco incomoda, velho E... Preços altos Demora a baixar os preços É... A presunção do presidente, cara Porque, às vezes, a gente tem um cargo muito alto A gente tem que ser humilde É... O que é que acontece? Você pega O presidente... A porta... Tá gostando não da conferência? A porta da rua é bem ali Cara, isso não é legal É... Acho que a gente tem que respeitar Às vezes o cara é fã Eu já falei até em live isso daqui A galera que me acompanha mais de perto Ela já sabe como é a minha posição sobre isso Mas, enfim É... 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 A gente quando tá no alto cargo A gente não deve dar certas respostas, assim É... É... Ríspidas, né É... PSN Manutenção E ainda tem aquela de certos jogos pesados Tipo, no meu caso Eu jogo no Deus da Guerra Em alguns momentos Eu jogo no Assassin's Creed Homem-Aranha Parece uma turbina de avião O meu console não fez nem um ano Será que ele tá sujo e empoeirado? Se eu boto ele na capinha Se ele tá bem bonitinho aqui O PS4 Pro Se não tá todo de boa aqui Eu tenho o maior cuidado Porque... O dinheiro não é capinha que todo mundo tem Eu tenho o maior cuidado com meus eletroeletrônicos E, cara Na moral, velho Você acha certo que pega e fica uma zoada Cara, fica uma zoada Parece um liquidificador Tem horas É barulhento É... A Sony pega É... É... Você compra e dá erro É... A PSN fica em manutenção O presidente é meio... Meio... Cusão mesmo Com... É... O sentido literal da palavra É... Lançamentos, né É... 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 Demoram muito O cara diz que o... O... O lançamento vai ser no dia das crianças Aí chega Pula pra mais seis meses Pula pra mais seis meses Pula pra mais um ano Deixa a galera hypada Mas é pra mostrar conteúdo Que tem Ah, nós vamos ter esse conteúdo Mas lá pra frente Eu não sei nem se eu vou estar vivo Isso daí atrapalha muito É... Tem muitas coisas assim Que incomodam, velho Não me entendam mal Isso é... As minhas posições Sobre o que me incomoda No Playstation Nos últimos seis meses Que saiba Da geração toda É... Não me entendam mal Aí vai chegar aqui um cara falando Ah, que ele tá falando isso Que não tem nada a ver Mas enfim, galera Eu tenho a minha opinião Você tem a opinião de vocês O hater tem a opinião dele O vizinho tem a opinião dele Galera, eu tô falando aqui Como consumidor Não como um fanboy Que aí ele gosta de Xbox Tá detonando o Playstation Isso daí é corriotário De mané de criança Cara Mas enfim Cada um tem a sua opinião Do idoso A criança A adolescente Essa é a minha É o que me incomoda No Playstation É isso Mas enfim O que é que incomoda vocês No Playstation Vou ficando por aqui E fui Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma